Em seu primeiro mês de operação em Volta Redonda, o Sistema Eletrônico de Informações do Rio de Janeiro, CRJ, implantado no município por meio de acordo de cooperação técnica com o Governo do Estado, já apresenta resultados positivos. Adotado pela Administração Municipal, através do programa RJ Digital Municípios, o CRJ gerou, de 15 de julho a 15 de agosto, 12 mil documentos. Com foco na digitalização, o objetivo do novo sistema é desburocratizar a gestão pública e facilitar a vida da população. Nesse período inicial, em operação, o Sistema Eletrônico de Informações também registrou o cadastro de 1.250 usuários e a geração de 5 mil processos. A Prefeitura de Itatiaia, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, iniciou a construção do abrigo institucional. O projeto, que está na fase de fundação, será feito com recursos próprios e tem previsão de conclusão de 4 meses a partir do início das obras. O espaço vai oferecer acolhimento provisório para crianças e adolescentes afastados do convívio familiar, por meio de medida protetiva de abrigo, em função de abandono ou famílias ou responsáveis que se encontram impossibilitadas de cumprir a sua função de cuidado e proteção. Após passar por Angra dos Reis e Paraty, o Festival Literário Energia para Ler chega a Mangaratiba de 26 a 28 de agosto, no Largo Sebastião Queiroz de Almeida, no centro. Com uma programação intensa de 10 horas diárias, o evento que acontece junto com a PLIM, Pesca Literária de Mangaratiba, promete ser um verdadeiro encontro de cultura, literatura, entretenimento, oferecendo teatro, saraus, cafés literários, apresentações culturais e muito mais para todos os públicos. O governador Cláudio Castro inaugurou nesta segunda-feira, dia 19, o Espaço Azul Teacole, que prestará atendimento integral a pelo menos 200 crianças e adultos autistas em Miguel Pereira, no centro-sul fluminense. Castro aproveitou para visitar outras obras na região, que contam com investimentos de mais de 100 milhões do governo do Estado, como a construção de 195 moradias populares da Cidade da Saúde, além da despoluição do Lago Javari, cartão postal do município e a revitalização do bairro Praça da Ponte. Para o Espaço Azul Teacole, a gestão atual já repassou 3,7 milhões para as obras, orçadas em 5 milhões. O espaço tem como foco melhorar a qualidade de vida e promover a inclusão social de crianças e adultos com autismo e dá suporte técnico-pedagógico em serviços de saúde, educação e assistência social. E para mais informações da sua região, acesse tvprefeito.com, o portal de notícias dos municípios. Também não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube e de me seguir nas redes sociais. Até a próxima edição!